Olá pessoal, de volta aqui no Expo Digitalks, esse incrível evento que está acontecendo no Transamérica Expo o dia inteiro, quatro palcos, muita gente bacana falando, dando palestra, contribuindo, colaborando com o mercado digital brasileiro. E eu estou conversando aqui agora com o Fábio, o Fábio é da Lead Lovers. A Lead Lovers, pessoal, é uma empresa que eu admiro demais nessa minha trajetória no mundo digital. A Lead Lovers sempre para mim foi uma referência. Esses meninos dão um show, ele e o Diego e toda a equipe lá da Lead Lovers dão um show. E eu vi a Lead Lovers nascer, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eles faziam uma outra atividade, um outro tipo de negócio, que eu fui parceiro. De repente eles pivotaram e bombaram. Mas Fábio, obrigado pelo papo aqui. Obrigado você por me convidar. Mas o que eu queria aproveitar e dizer assim, a Lead Lovers só cresceu porque ela atende uma necessidade de todos nós, que é a venda online. A venda online, então não precisa vender online. Mas não é e-commerce o que você faz. Então eu queria que você me falasse primeiro o que faz, o que você faz, por que todo mundo usa a Lead Lovers e qual é o problema que você resolve. E depois a gente bate o papo sobre o mundo digital como um todo. Maravilha. Então, a Lead Lovers nasceu de um problema que a gente tinha, que a gente não sabia vender. Quando a gente vendia pessoalmente, cara a cara, a gente sabia vender. Mas no online a gente não conseguia vender, a gente não sabia escalar online. E a melhor forma de escalar hoje é online. Então a Lead Lovers nasceu dessa necessidade de vender online. E a gente começou a estudar muito e a gente descobriu o marketing digital. Quando a gente descobriu o marketing digital, a gente viu o potencial dele para escalar negócios, para você poder colocar o seu produto, o seu propósito no mercado. Olha, ele desenvolveu um negócio baseado no problema deles, né? E aí desenvolveu a plataforma e a plataforma atende a milhares e milhares de pessoas que querem vender online e que vendem online através de um programa de afiliados. Ou eles usam lá a plataforma para mandar e-mail, para ganhar dinheiro com ela ou para organizar a vida deles online no mundo digital. Como é que é essa organização? Então, hoje a gente tem toda uma automação de vendas no marketing digital. E a gente tem a parte de criação de páginas, a ferramenta é completa nesse sentido. Sim, exatamente. Fala da ferramenta. Criação de páginas, o que mais? Então, hoje o nosso foco grande é que você possa fazer toda a parte de vendas em uma ferramenta só. Tá, mas como? De que forma? Explica aí o cara que está nos assistindo que ele quer usar a Lead Lovers. Como é que é? O que você ajuda? O que você ajuda? Você tem toda a parte de automação de e-mails, toda a parte de criação de e-mails, gatilhos de e-mails, lead score, criação de páginas, o sistema de AD, integração com todos os meios de pagamento, Hotmart, PagSeguro, Paypal, integrações com CRMs, toda essa parte, tudo isso a gente faz. Ou seja, tudo que você precisa para vender online encontra aqui, não é verdade? Então, me fala aí agora, já que todo mundo já entendeu o que é a ferramenta, como é que você está enxergando o marketing e os profissionais de marketing no mercado? Claro que a gente não dá para comparar o uso desse tipo de negócio no Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, lá é muitas vezes maior do que o Brasil, mas você está percebendo um crescimento, cada vez mais profissionais estão se atualizando e usando as ferramentas como a Lead Lovers para automatizar o seu processo e para ajudar no objetivo final que é a venda. Com certeza, com certeza. Hoje esse mundo está crescendo muito e a gente vê um potencial enorme, porque o Brasil está engatinhando ainda no mercado do marketing digital. A gente acredita que existe uma possibilidade de venda, porque o futuro é digital, na verdade. Hoje todo mundo vê, todo mundo está com o celular na mão, todo mundo está antenado e pouca gente ainda está nisso e a tendência é crescer muito. Teve um estudo, teve a Singlarity lá, o evento lá, e eles mostraram um estudo que daqui a 10 anos, quase toda a população vai ter já acesso online às informações. Então, a maioria das vendas vão ser através do digital. E todo mundo que hoje ainda não enxerga, não vê ou não vende no digital, tem um caminho a aprender e a usar e a aumentar suas vendas através do digital. Ou seja, se você tem um e-commerce, por exemplo, se você vende qualquer coisa, não é só ter o produto disposto, a disposição para comprar. Tem todo um processo, uma mecânica para atrair consumidor, uma mecânica para pós-venda, pré-venda, etc. Tem todo um relacionamento que tem que ser criado. E esse relacionamento é importantíssimo e as empresas muitas vezes desconhecem que existem possibilidades e ferramentas que ajudam nesse processo. Exatamente. Bom, muito bacana, Fábio. Fábio não gosta muito de falar, quem fala mais é Diego, né? Ele é a cara do sistema, né? Ele é a cara, o Fábio é mais de retaguarda. Mas, cara, muito bacana as suas explicações aqui para quem está nos assistindo aqui no Expo Digitalks. Evento incrível, hein? É fantástico, está muito bom. Evento está muito bom, conteúdo de altíssimo nível, bastante gente, ótimos estandes. E quem precisar de mais informações, vai lá no estande da Lead Lovers ou online. Encontra onde? Leadlovers.com Leadlovers.com Obrigado, hein, galera. Valeu, Fábio. Obrigado. Pessoal, daqui a pouco a gente volta aí com mais um bate-papo do TV Digitalks. Abertura do TV Digitalks.com Abertura do TV Digitalks.com Obrigado.